Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV E hoje com uma convidada muito especial, apresentadora, cantora, talento de sobra E que a gente estava sentindo muita saudade Fá Morena Que delícia ver vocês, a gente vive a coisa E estar aqui com o público da Sônia Abrão Imagina, quer ser um público também, que sempre viu o ritmo Brasil, né? E que sente só falta Mas a Fá está em outra, agora ela veio aqui para contar tudo para a gente hoje Tem show na parada e nós vamos contar em detalhes para vocês já já, não vamos? Vamos, tudinho Antes disso, aliás ela vai cantar para nós hoje Tudo, porque tudo só no show Ah, só no show mesmo, mas ela canta para a gente hoje, pode ficar tranquilo, viu? Até o momento dela cantar, vai fofocar muito aqui com a gente Topa? Faz tempo que eu não fofoca, eu estava com saudade dessa bancada, viu gente? Boa tarde, Thiago Fê, Sônia de Paz aqui Ah, que bom então Olha aqui, Thiago Rocha, cheio de estar sabendo de tudo Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde para todo mundo E olha só, daqui a pouco a gente fala de Gustavo Lima Tem mais processo no meio do caminho, embaixador, ó Sônia Abrão, está faltando Eita nóis, embaixador, Felipe Campos tem bafão também, né Felipe? Fala, boa tarde, Sônia Abrão, fala pessoal, olha só, fim do mistério Porque os dois homens mais desejados no Brasil, Cauã Reimann e Caio Castro Não ficaram com Grazi Massaferra Olha gente, é um assunto polêmico, vocês viram isso desde a semana passada No desenrolar dessa semana, o que está acontecendo entre Carina Bach e Amaury Nunes, não é? Por quê? Porque a Carina, quando ela teve o bebê, com 20 dias do bebê nascido Eles começaram o romance E por isso que ele diz, o Amaury, ele diz que ele é pai do garoto Ele fala, não é? Eu sou pai dele e eu quero ver meu filho Como é que é o nome mesmo? O Henrico, exatamente, o Henrico Bach O que que acontece? Eles se separaram e desde a separação, que já tem alguns meses Ele não conseguiu mais ver o garoto E eles sempre tiveram um relacionamento de pai e filho O bebê não conhece o garotinho agora, não é? Ele não conhece outro pai na vida dele Então ele também deve estar sentindo falta desse pai Mas ele fez um apelo, por quê? Porque domingo, depois de amanhã, é dia dos pais E ele diz que está sentindo uma saudade imensa do filho dele Fez um apelo e a Carina Bach não recebeu bem esse apelo Muito pelo contrário, ela fez um desabafo nas redes sociais Que particularmente eu achei que colocou o Amaury numa situação delicada Ela fala em decisão da justiça, quer dizer, olha onde a coisa chegou Ela fala que motivos existem, sempre existe um porquê Foi isso que ela declarou E aí ele voltou ao público, fez o apelo de novo Ele disse, estou pedindo de coração Ele quer ver o garoto, ele quer ter o dia dos pais ao lado do menino E parece que ele está esperando uma resposta até agora Ela não respondeu, ele não sabe se vai ver esse filho E a situação dele emocionalmente é bastante delicada Ela continua batendo na tecla de que existem motivos para isso E aí é o público que fica de coração na mão Não sabe quem é que está certo nessa história Só o que se sabe é que é um dia dos pais chegando E esse pai não vai ver esse filho, pelo menos até o momento A psicóloga Suzy Camacho conversou com o nosso programa Para falar como é que se faz com a cabecinha de uma criança de 5 anos Que é o caso, numa situação de separação dos pais E que não é uma separação tranquila Que é uma separação que realmente tem toda uma tensão no ar Tem um desacordo e do qual, de repente, some a figura paterna da vida dele Então como é que se lida com uma criança E a gente não está falando só desse caso específico A gente sabe que isso acontece com muita gente É triste, é pesado E eu vendo esse debate, vamos dizer assim Através das redes sociais A primeira pessoinha que eu pensei foi justamente no Henrique Eu falei, gente, olha, ele fala de um lado, ela fala do outro Mas a cabecinha desse menino, né, Fá Como é que está? O que ele pode estar sentindo? Porque falta de alguém ele está sentindo ali Diante dos olhos dos adultos é uma outra questão Para ele, como criança, que conhece esse pai desde 20 dias de vida A situação é bem diferente Então a Suzy Camacho também vai nos orientar aí nesse sentido Eu vou começar, para a gente poder discutir aqui, tá, Fá E falar da nossa impressão Com o primeiro apelo Que foi, assim, o estopim Para que o público viesse a saber Que a separação do casal não foi nada tranquila E que incluiu, realmente, essa criança Sem poder ser vista pelo pai Vamos ver agora o desabafo da Mauri Nunes Vamos lá Hoje é dia 8 do 8 de 2022 Um dia muito especial para mim Principalmente nesses últimos cinco anos Porque foi o dia que eu comemorei Que eu comemoro o aniversário do meu filho Eu conheci ele com 20 dias Comemorei junto com ele os mês-versários dele Até ele completar um aninho E, consequentemente, os últimos quatro anos Os quatro aniversários A gente também comemorou junto Hoje eu não posso estar com você Não estou com você Porém, gostaria de te mandar essa mensagem Porque eu espero que, se não for hoje Quem sabe daqui a alguns meses Quem sabe daqui a alguns anos Você possa ver essa mensagem E saber que tem um pai Que te ama Que nunca te abandonou Que nunca vai te abandonar E que deseja muito o seu bem E que você saiba também Que o meu amor por você É incondicional Não depende de nada E nem de ninguém Eu vou sempre te amar E vou sempre estar aqui pra você Quando você quiser E quando você precisar Não importa se você tem cinco anos Dez, quinze Quando for Eu vou estar aqui pra você Você me ensinou O que é o amor puro e verdadeiro De um pai pra filho De um filho pra pai E a gente tem essa conexão Desde os Vinte dias de vida Quando eu te segurei no colo Eu já sabia que A gente teria essa conexão Pro resto da vida Então independente Das diferenças que hoje O seu pai e a sua mãe tem Eu não queria Nunca que isso interferisse Na nossa relação Mas Eu respeito Você sabe que você pode contar comigo Tá bom meu anjinho Te amo Fique com Deus Foi um apelo O público sentiu Muita sinceridade E emoção Inclusive Nesse apelo dele Mas aí Veio a resposta Da Karina Do apelo O que vocês sentiram Assim Fábio O que eu percebo É que o que ele diz E eu acho que Nesse sentido Ele tem razão É que independentemente Do que tenha acontecido Entre os dois Ele foi sempre um pai Sim E tantos pais se separam E não querem nunca mais Saber dos filhos A gente vê justamente Ao contrário Acontecer E ele quer ter a presença Desse filho na vida dele Ele sente o amor de pai Por esse filho Então a primeira coisa é isso E se esses motivos São tão profundos Não sei O juiz Não deu essa Não O que ela diz é isso Nós vamos mostrar Ele não liberou A resposta da Karina Bach E aí eu acho que Você vai ter Uma resposta A essa Sua pergunta Para a gente poder Inclusive Formar de fato Uma opinião Sobre tudo isso Mas esse apelo Te tocou Esse caso virou Uma verdadeira novela Da vida real É verdade É verdade Com já vários capítulos Eu vejo verdade No que o Amaury falou Eu vejo emoção Quando ele fala a palavra pai Você vê que dá uma embargada Dá uma balançada Estiveram aqui no programa No Atalha do Sul Por diversas vezes Todos juntos A gente também aqui Claro que a gente não convive com eles Mas pelo menos aqui no estúdio Aquela coisa toda A gente também via a verdade Eu lamento Por eles terem Optado por caminhos diferentes Mas acontece É uma vida de muito casal Agora o menino Por mais que tenha acontecido Ele e ela Não sei o que ele fez Para que ela ficasse chateada O que ela fez Para que ele ficasse chateada Eu acho que não dá Para privar o Henrico De ter um abraço de um pai E o que será Que eles falam para o Henrico? Exatamente A gente não sabe O que será, né? Porque cinco anos Já tem bastante entendimento Eu tenho essa Eu tenho a minha opinião Bem informada sobre esse assunto Mas eu quero ver o vídeo Da Karina também Mas eu acho o seguinte Eu acho que muitos filhos Muitos filhos gostariam De ter um abraço De um pai como o Amaury Sabe? É o que a Fá falou Tantos pais abandonando os filhos E esse está buscando O filho dele E milhões Eu acho que milhões de mães também Gostariam de ter Inclusive mães solteiras Até mesmo aquelas que Conhecem o seu companheiro Já com filhos Gostariam de ter um homem Que fosse parceiro Um ombro amigo Se estivesse do lado Entendeu? Não que isso seja Uma regra Porque tem muita mulher Que queria filho Muitíssimo bem sozinha Sim, é verdade Mas isso é importantíssimo Mas eu quero ver o vídeo Da Karina Porque daí Depois eu quero falar Marmita Marmita, vamos pro vídeo Da Karina agora Então vamos lá Ele fez um apelo Relativamente curto Agora o desabafo dela É bem mais longo Ela entra muito mais Em detalhes Vamos ver agora Deus sabe Deus sabe Deus sonda o meu coração E sabe que eu jamais Seria egoísta E seria ingrata De privar meu filho De tudo aquilo Que ele merece viver De tudo o que seria Bom pra ele Mesmo que isso Me doesse no coração Como mulher Quero que vocês saibam Que tudo tem um porquê De ser E nem tudo o que vocês Ouvem nas redes sociais São Palavras pregadas Com zelo Muita gente fala Da boca pra fora Pra receber os aplausos Daqueles que o seguem Na internet Não se enganem Então jamais faria algo Jamais mentiria Jamais agiria Com falsidade Com egoísmo Principalmente Com algo envolvendo A vida do meu filho Há um porquê de ser Coisas foram reveladas Coisas ruins Coisas que Não só me magoaram Mas que tem a ver Com a vida do meu filho Coisas em que A justiça divina Ainda arcará Mas que a justiça do homem Já decidiu Processos judiciais Ocorreram Isso já está decidido E tem um porquê de ser Eu não estou aqui Pra abrir a público Tudo o que aconteceu Nem quero Eu jamais deixei de zelar Pela segurança dele Tudo tem um porquê de ser Pra bom entendedor Meia palavra basta Outras palavras Já foram ditas A justiça Mas é burrice Errarmos os mesmos Erros É burrice Insistirmos em conviver Com pessoas que Um dia nos fizeram mal Que permanecem mentindo Porque quem ama Não mente Quem ama Não abusa Quem ama Não engana Quem ama Não permanece Fazendo os mesmos erros Jogando pra plateia Uma imagem Que não é real Não adianta Falar eu te amo Publicamente E agir Com falsa moral E agir Com falsidade Tá aí viu Até o depoimento É mais longo ainda Mas a gente condensou Aí pra vocês É forte O que ela fala Muito forte Na verdade É da asas A imaginação Sim É da asas Pra gente pensar O que a gente quiser Por isso que eu falei O depoimento dela Colocou o Maurinho Numa situação Bastante delicada Não foi Fá? É e eu conheço A Karina E é interessante Eu não a vejo Envolvida numa situação Dessa Pública Porque ela sempre Foi tão discreta Ela teve outros namorados Então pra mim Foi uma grande surpresa Quando eu vi Toda essa polêmica Envolvendo a família A separação O menino Ela falando Ele falando Eu fiquei muito surpresa E é difícil Colocar um julgamento Nisso Sim Muito difícil A gente não sabe Na verdade O que aconteceu O que a gente Estava falando Que o difícil Assim Principalmente pra gente Da imprensa Do meio Que sabia Houve uma separação Como acontece Com muitos casais Mas eles nunca Deixaram Transparecer Ouvir a público Que a separação Teria envolvido Até a justiça Nessa história No sentido De guarda de filho Ou não A gente não sabia Que a coisa Teria sido Tão delicada A esse ponto E foi só Quando o Amaury Vem a público E faz um apelo E manda uma mensagem Pro filho Porque era aniversário Do menino É que ela responde Quando ela responde Apesar de sempre Ter sido discreta Como a Fá Tá falando Ela traz tudo isso A público Na verdade Eu quero ficar pensando No pior O que pode ter Tido de pior Pra que ela tomasse Essa decisão Porque assim Por mais que O Amaury Não seja o pai Biológico Do Henrico Mas existe um elo A criança tá ali Aprendendo Todo dia Você tá perto Você tá ensinando Você tá fazendo Cinco anos Não dá pra você Né Falar Sumiu Cadê? Sumiu E você acha que essa criança Não sente? Só lembrou Criança sente Criança tem o sentimento Mais puro Que é de amor Que é de saudade É genuíno Ele gosta de você Porque gosta de você Não tem interesse Porque você vai dar um iPhone Porque você Não gosta Porque gosta Porque gostou do teu papo Porque gosta Que você vai levar no parque Essas coisas Agora Com todo respeito Eu não sei o que aconteceu Na vida deles Mas eu acho Que pelo menos Olha E eu falo assim Com dor Porque Cara Deixa ver Deixa abraçar Você não quer deixar passar um dia Deixa passar Um almoço A memória afetiva A memória afetiva Ela é gerada E ela é criada Até os sete anos de idade Ou seja Esse menino Ele já tem noção Que o pai dele É o Amaury E ponto final Não dá simplesmente Pra chegar agora E falar Olha Agora você tem um novo papai Entendeu? Que seja Deus Tudo bem Ok Mas aí Não quero colocar Nem ir pra esse Pra esse patamar Que daí eu acho Que foge um pouco Do que é que a gente Tá discutindo Eu só acho o seguinte Que enquanto Eu não gosto De meias palavras Ou querer deixar tudo Mais ou menos Na nuvem No iCloud Sabe? Ai vamos dar asas A imaginação Não O que eu acho É o seguinte Em primeiro lugar Eu penso que Independente Ou ela escancara Realmente Resolve essa situação Porque o que rolou Entre ela E o Amaury Não pode ser afetado No menino É isso Então enquanto ela não fala Assim Olha aconteceu isso Por isso que eu não quero Que ele veja meu filho Entendeu? O menino não tem Absolutamente nada A ver com isso É um problema Dela com ele É ela e ele E ponto final Sabe? Não dá pra ficar Passando a mão nisso Sem saber o que aconteceu Porque o relato dela Só me deixa Criar assim Egoísmo Pelo que ela diz Sem dizer É então Eu acho que talvez O problema tenha sido Ela vir a público Trazer todo esse tipo De coisa Se não concorda Se já existe Estava Tudo sendo tratado De uma maneira privada Ela poderia ter deixado Só o apelo dele Não ia trazer Toda a atenção Que isso acabou Atraindo Na verdade Eu acho que seria Muito melhor Do que gravar um vídeo Dizer Sem dizer Mas implicar Muito Muito A situação Desse pai Que quer ver Esse filho Porque é o que O Felipe falou Você pode dar Asas à imaginação Como o Tiago disse Pensar as piores Coisas possíveis É justo isso Também Acredito que não Então talvez O apelo dele Foi o apelo dele Não venha a resposta Se a justiça Já cuidou disso Está cuidado Não precisaria Na verdade Então agora O que não deixaram Ser público Na época da separação Trouxe agora De uma maneira Muito mais negativa Eu acho Muito mais negativa Mas o Amaury Também não deixou Esse depoimento Da Karina Em branco Ele fez questão De responder E vocês vão ver agora Em primeiro lugar Eu gostaria de agradecer De coração As muitas mensagens Que eu recebi Eu realmente estou Sem ver o meu filho Desde o dia 17 de abril Eu também não vi O meu filho No dia do aniversário dele E foi por isso Que eu decidi fazer Aquele vídeo De coração aberto Sem filtro Sem corte Sem Enfim Muito transparente Em segundo lugar Em relação As acusações Ou insinuações Que foram feitas Eu acho que Quem deve Esclarecer É quem fez Eu jamais Teria feito Qualquer tipo De acusação Desse jeito Principalmente Por respeito Ao nosso filho Principalmente Por respeito A pessoa Que é a mãe Do meu filho E principalmente Por tudo Que a gente passou Durante esses cinco anos A gente compartilhou A gente compartilhou Aqui todos os momentos Maravilhosos Que a gente viveu Inclusive obstáculos Também Mas eu não precisei apagar Absolutamente Nenhum vídeo Nenhuma foto Que eu fiz Postei Postei Eu não precisei bloquear Nenhum comentário E o mais importante As pessoas Que conviveram Com a gente Durante esses cinco anos A minha família A família A família dela Os meus amigos Os amigos dela Sabem Da minha índole Sabem do meu caráter Sabem O pai que eu fui E o pai que eu sou Para o nosso filho Então eu espero Do fundo do coração Que a gente consiga Resolver essa situação Sem mais polêmicas Sem mais brigas Sem acusações Sem insinuações Que você tenha O discernimento De saber Que é o melhor Para o nosso filho Que a gente possa Retomar essa convivência O quanto antes E que nesse dia Dos pais Que está chegando agora Que ele possa passar Com o pai dele Nossa, que dó Então, tá E quando ele fala Em insinuações Aconteceu mesmo, né? A gente Aconteceram insinuações Eu achei que foram Insinuações graves Pesadas Faltou muito pouco Sônia Abrão Fá e Tiago Para ir para a acusação Faltou muito pouco Não foi um motivinho, não E quando ela fala Ele fez para o meu filho O que ele era capaz De fazer para um menino De cinco anos Se ele é o pai do menino É como ele está dizendo Isso, isso É essas respostas Que eu acho que tem que ter Agora, simplesmente Sair de um patamar De uma família Jogar isso Porque Deus Divindade Ok, beleza Onipresente Onipotente Deixar lá que está tudo certo Está olhando por tudo isso Mas Colocar e jogar A culpa Ou colocar e depositar Praticamente Toda a responsabilidade Nas costas dele Que está implorando Até agora O que eu vejo É um pai querendo ver O seu filho Pelo menos Eu acho que daí Realmente É uma grande sacanagem Sabe Eu acho que isso Não deveria Ela deveria Colocar a mão Na consciência dela E perceber Que desde Do vigésimo dia Que o filho dela Nasceu Esse rapaz Esteve do lado dela Karina Ontem eu usei uma frase Aqui no programa Falando Não reclame Do que você permite A gente estava falando Justamente Do caso da Simone Simari Daquela coisa toda Enfim E vocês fizeram Um reality show Sobre gravidez Vocês aglutinaram Pessoas Para viver com vocês Essa batalha Que vocês estavam passando As pessoas se aglutinaram Viram tudo Que vocês estavam passando Agora Ela vê uma Karina Que fala Nas entrelinhas E não diz Aquilo que quer dizer Eu acho que Ao público Que te segue As pessoas Que gostam de você E acompanham O seu trabalho Você tem que se pronunciar De forma clara E objetiva Ou não se pronunciar Sônia Abrão Eu acho que Nesse momento Ela deu Se ela não tivesse Se ela não tivesse Dado essas acusações Que são pesadíssimas Essas insinuações pesadas Aí eu falo Tudo bem Aí é um direito seu O que aconteceu No bastidor Ficou no bastidor Mas já que ela Jogou a público Toda essa história E que são acusações Como eu falei assim Olha Vamos pensar nas piores coisas Mas também é justo Se pensar nas piores coisas Poxa vida Às vezes O Amaury Não fez essas piores coisas Que eu falei Que Olha Vamos imaginar Não é justo também Que fique Essa história Com pontos e pontos De interrogação No meio do caminho Já que você falou Talvez Não queira falar tudo Mas dê indícios Um pouco mais concretos Para que a gente Ou talvez não existam Coisas também Você não sabe Tiago Até onde vai Às vezes a Marquês Entendeu? Desculpa Por que o juiz Não deixa esse pai Ver o filho? Mas por exemplo Ela tem a ONG Florescer Que ajuda tantas pessoas Que tem muita empatia Enfim Então a gente precisa entender Um pouco mais sobre isso Fala De revelações Sem a gente ter Os argumentos claros É muito complicado Se o Amaury Quisesse tomar Alguma providência Em relação a isso Ele poderia Na verdade Porque a imagem dele Está sendo aí De uma certa forma Muito discutida E pode ser muito afetada Também Então É estranho Tudo isso Viu? Mas daqui a pouco Bruno Talman Aqui com a gente Ele conversou Novamente Com o Amaury O Amaury não quis mais Dar depoimento Mas ele contou Algumas coisas Que o Bruno vai contar Para a gente E daqui a pouco A psicóloga Suzy Camacho Falando do que nos interessa Na verdade O problema do casal Eles que resolvam Mas que o Henrico Seja muito bem Cuidado e orientado Nessa fase Que a gente está vendo Que é muito delicada E assim Torcer para que De repente Como o Amaury falou Eles possam Se entender Ainda a tempo Do dia dos pais Para ele poder matar A saudade desse filho Que ele não vê Desde abril Muito complicado E que tem tudo direito Bom, Bruno Talman Cadê você, Bruno? Aqui, Sônia Então, antes de tudo Muito boa tarde Para você Boa tarde Para o Henrique Tiagão Fala, Maria Querida Fala, um beijo Para você E cumprimento também A todos os telespectadores Do A Tarde é Sua Sônia Eu conversei hoje Pela manhã Com a Amaury Nunes Diante de todas Essas polêmicas Só em cima Desses dois Esses três depoimentos Na verdade Dois do Amaury E um da Karina Que a gente acabou De assistir aqui No A Tarde é Sua É bem evidente Que ela diz Para um bom entendedor Nem a palavra Se fosse alguma Coisa contra mim Como mulher Até dolorida Eu aceitaria Muita coisa Mas, né? Deve entender Que ele fez Algum mal Com o filho Pelo menos Esse foi o entendimento Que eu tive Enfim, mas vamos aguardar Agora eu tenho uma informação Que eu estou conversando Com a Amaury Nunes Talvez responda A parte da pergunta Feita pela Fá Morena E o juiz? Por que o Amaury Está impossibilitado De ver o filho Desde 17 de abril Não foi no aniversário dele E vamos aguardar Para ver se ele vai conseguir Ver o Henrique No dia dos pais Que é a grande frustração dele Conversando com o Micronal O dia dos pais Não vai dar Para passar sem o meu filho Porque senão vai ser Um barco que realmente Vai ser impossível De aguentar Mas é depois de amanhã Se não sair Uma liberação Até agora para isso Acho que ele vai passar O dia dos pais Sem o filho Exato Também estou achando Fala O que você começou Agora sabe qual foi O grande erro dele Nessa história toda E ele confidenciou Para a gente Ele deu entrada No processo De reconhecimento De paternidade Logo no início Da pandemia Mas com a lentidão Da justiça brasileira Tantos trâmites E aí veio Calou Pandemia Ele acabou largando mão Não foi incisivo Nesse processo Abriu mão E aí não terminou Então ele não é pai Legalmente do Henrique Apesar de ter todo O laço de afetividade Isso pode ter aí Contribuído Para a decisão Do juiz também Ele não é pai Do Henrique Então lógico Eu não entendo Nos trâmites legais Mas legalmente Ele não é pai do Henrique Porque não deu continuidade Ao processo Que ele tinha dado entrada Então foi um erro Que ele cometeu E assume esse erro Também Agora Sônia Ele disse que brevemente A verdade vai aparecer Que ele vai se pronunciar Vai continuar se pronunciando E vamos aguardar Porque ele disse Que sem o Henrique No dia dos pais Vai ser um vazio Assim Absurdo Na vida dele Então vamos aguardar Para ver Agora o que esse cara fez Para estar aí na bar Para permitir O que chateia ele também Um ponto importante Que vale ser destacado Ele sempre foi um pai presente Para todas as horas Ele não foi aquele pai Para o passeio no parque Para fazer as coisas divertidas Com o filho Não Ele ia de madrugada Buscar remédio Era parte de dar banho De trocar Tudo isso com um pai Como mando Com um bom figurino De um pai Ele sempre esteve presente Não foram só Nos momentos legais De um pai Passear Não Ele sempre esteve Para todos os momentos E agora Ele está impossibilitado De ver o próprio filho Sônia Abrão Vamos aguardar O desenrolar dos fatos Mas a Karina Tem que se pronunciar também Ou não fala nada Conforme vocês Já que abriu a boca Tem que ir até o final Para deixar Uma explicação Mais confundente Porque está todo mundo Sem entender nada O que ele fez É para o Henrique O mal que ele fez Enfim Essa foi a conversa Que eu tive com a Mauri Nunes É isso que ele detalhou Para a gente Mas focando também Nessa questão Do reconhecimento De paternidade Que ele não foi até o fim E isso pode estar Prejudicando agora também Porque ele não é pai legal Do Henrique O Sônia É, você vê Mas assim Tá certo Mas eu acho assim São perguntas Que nós não temos As respostas E a gente também Não tem como opinar De uma forma mais objetiva Em relação a tudo isso Por isso que eu falo Que eles se acertem Ou não se acertem Problema deles O que a gente quer É o bem-estar Do garotinho A gente quer Que ele esteja bem Pelo que se conhece Da Karina E ela mesmo falou Ela tem a maior Responsabilidade afetiva Com o filho Então eu espero Que ele esteja sendo Cuidado Até por um psicólogo Alguém mais especializado Que possa Tá fazendo com que ele Aceite Ou entenda Ou não sofra tanto Com essa ausência Do pai Desde o mês de abril Né? Porque pelo jeito Aconteceu Assim Então é por isso Que é nesse ponto Que entra a psicóloga Suzy Camacho Também Que vai conversar Com a gente Mas Fizeram tudo errado Né? O Amaury fez o apelo dele Talvez não tivesse Ter feito Mas estava doendo Muito nele A gente entende Agora Me desculpe Gosto muito da Karina Mas eu acho Que o jeito dela Abordar a situação Sim Ou responder Ao apelo Do Amaury Nunes Foi Um desastre Sim Complicou tudo Na verdade Mas Eu vou Pedir aí Suas redes sociais Que o Marvita Tá mandando E aí a gente Continua daqui Fala Bruno Perfeito Eu vou deixar aqui Então meu Instagram Que é o Arroba Bruno Otávio Obrigado Sônia Abrão Um beijo a todos Bom final de semana Pra todo mundo Pra você também Bom dia dos pais Tá? Mas olha aqui Daqui a pouco A psicóloga Suzy Camacho Aqui com a gente Também A opinião da Fá Morena Do Thiago Rocha Do Felipe Campos Todo mundo quer falar Né? Olha Vamos voltar aqui Já com a psicóloga Suzy Camacho Pra gente saber Como é que se lida Com a cabecinha De uma criança Quando os pais Se separam E se separam Num clima de conflito Realmente Vamos lá Que bom nós Estarmos juntos Hoje Pra falar sobre Esse assunto Tão importante Não é? Porque toda separação Ela gera dor e sofrimento Sem dúvida Porque a criança Não quer ficar longe Do pai Ou da mãe São as duas pessoas Que ela mais ama As pessoas Que dão segurança Dão a sensação De que ela é amada Querida e protegida Portanto Sempre existe Esse momento de dor Esse luto Que a criança vai passar Mas isso pode ser minimizado De que forma? Que os pais Não falem Em hipótese nenhuma Mal um do outro Não desconstruir A imagem Deste pai Ou desta mãe Para a criança Por que? O pai e a mãe São as primeiras referências Que a criança tem Com relação a como Ela deve agir Na vida Ela vai aprender Observando como o pai E como a mãe agem E quando um deles Começa a criticar Falar sobre os defeitos Que o outro tem A criança vai assimilando isso E aí futuramente Ela pode justamente Reproduzir Tudo aquilo que o pai Criticou na mãe Ou que a mãe Criticou no pai Ou então Ela pode ter Uma atitude diferente Ela pode generalizar Achar que todo mundo Vai agir do jeito Do pai Ou da mãe Daquela crítica Que um fez Do outro E isso é muito ruim Porque dá a sensação A criança De que ela está no mundo Sempre com insegurança Com coisas ruins Negativas Vai se tornar um adulto Inseguro Às vezes rebelde Depressivo Desconfiado Ansioso E quando ele é separado Do pai e da mãe Sempre gera Como eu disse Uma dor e um sofrimento Então a gente tem que dar Uma explicação Para a ausência Daquele pai Ou da mãe Que não pôde mais ficar Tanto tempo Com essa criança Explicar Que isso foi uma decisão Dos adultos Não tem nada a ver Com a conduta dela Que ela continua sendo amada Ela continua sendo querida Desejada Pelo pai E pela mãe Mas que momentaneamente Não vai poder ter O contato diário Que ele tinha O importante É nós Podermos Passar Para a criança Que a distância Não diminuiu O amor Que um tem Do outro E que em algum momento As coisas vão se resolver De uma maneira melhor E que foi a decisão Dos adultos E que por enquanto É assim que deve ser Eu espero Que de alguma forma A gente possa melhorar O relacionamento Entre pais e filhos Principalmente Que estamos chegando aí Nesse momento Do dia dos pais Que a gente possa dar Realmente Um momento maravilhoso Para os nossos filhos Um beijo a todos E até mais Tchau Suzy Muito boa Claro Nem poderia ser diferente A explicação Orientação Da psicóloga Suzy Camacho Como é que você viu Tudo isso agora Fá Você também é mãe Ela dizendo isso Eu lembro da minha separação Que nenhuma separação Por mais que digam Foi amigável Não é amigável No começo Porque há uma ruptura Há um luto É muito difícil Se separar Mas as crianças Têm que saber Os meus três Sempre souberam Que a família existe Continua existindo Eles continuam Com o mesmo pai Com a mesma mãe E isso nunca se dissolveu E a partir do momento Em que o luto Foi desfeito A gente pode virar amigos E as crianças Continuarem com o pai E com a mãe Por isso que eu digo Eu acho assim Surpreendente A Karina Se expor Dessa forma E um pai Apelar Para ver um filho E tem uma coisa legal Posso falar? Pode, claro Eu achei interessante Essa história da legalização Porque hoje em dia A gente namora seis meses Já é união estável Sim, é verdade E um pai Que está há cinco anos Com o filho Bem observado, Fá Bem observado Bem observado Não, isso Porque ele precisa ir lá Registrar Nas redes sociais Existe essa paternidade Há muitos anos Existe a comprovação Da convivência Desde que ele nasceu E a Karina Tirou Todas as fotos Mas não importa Estavam lá É um documento Ele é um pai Ele tem essas fotos Ela tirou das redes sociais Tirou das redes sociais Mas do HD Do Henrico Ela não tirou Cadê? Esse menino acorda Não pergunta Cadê meu pai? Sabe? Então, eu não sei Então, é isso É isso que a gente Precisa discutir E a gente precisa Tentar entender Qual é o caminho Para isso, sabe? Não é simplesmente Você ceifando Essa oportunidade De pai e filho Se encontrar Né? E o que ele Como a Sônia disse também E eu disse aqui O que ele e ela passaram Se foi traição Se não foi Enfim, não interessa O negócio É o menino É o Henrico O Henrico Sim, tem que estar Amparado Porque a gente fala Muito de responsabilidade Emocional Né? Que essa nova O povo grita Na internet Enfim Então, eu acho Que ela também Tem que ir por esse caminho Até que Talvez não seja Provado absolutamente Nada Dentro de algumas Supostas Insinuações Insinuações Que quase viraram Acusações Não venha a público Eu acho que ela tem Que liberar o menino Para ver o pai Eu acho que tem uma coisa Aí que deve ser Muito grave Porque se fosse Só isso Ela falou que era grave O juiz Ela falou que era grave Deixaria esse pai Ver o filho Então, talvez A gente não saiba De algo Que Eu não sei O que pode ser Que esse pai Não possa ver o filho De uma certa forma Eu acho que ele explicou Isso para o Bruno A questão do juiz É porque Por que vai deixar Se ele não é pai Porque ele não teve A coisa Mas não teve Então Não teve legalmente Essa condição Registrada Porque ele deixou O processo De adoção De reconhecimento Ou de qualquer coisa Assim Como falta Um documento Nessa época De separação Então não tem Por que compartilhar Aguarda Fazer nada Porque diante Da lei Ele não é o pai É frio Assim Eu gosto muito Da Karina Também Sempre gostei Ela sempre esteve Aqui no Atarde A sua Como o Tiago Disse também Mas eu não compactuo Dessa ideia E não compactuo Dessa exposição Enfim Não acho Para ela fazer Esse vídeo Era melhor Ela não ter feito Nada Sim Isso com certeza Viu Olha Daqui a pouquinho Vamos falar De coisa boa Essa nova fase Da vida De Fá Morena Vamos saber Como é que está A carreira O projeto O show Que vem aí Amanhã é dia Dia 13 Sábado Tem show De Fá Morena Ela vai contar Tudo isso Para a gente Já já E vai cantar Olha só Sônia Abrão Antes de me seguir lá Felipe H. Campos É o meu Instagram Felipe Campos Oficial É o meu canal No Youtube Bom Sônia Abrão Eu vou revelar O mistério Qual é o mistério? Eu vou revelar O mistério Por que que Gauan Raymond Presta atenção Fá Morena Por que que Gauan Raymond E Gairo Castro Não ficaram com Grazi Massa Vera A Fá tem uma resposta Muito importante Para isso Quem? A Fá Fala a Fá Porque ela não quis Exatamente Muito bom Muito bom Porque ela não gosta De homens com letra C Esse mulherão Grazi Massafera Que é uma das mulheres Mais lindas Que eu acho Se tem uma atriz Que eu acho Que tem um perfil Internacional Aqui no Brasil Chama-se Grazi Massafera E olha só A Grazi Esse mulherão Que está adentrando Aí na casa de vocês Falou Não quero mais Para Gauan Raymond E Gairo Castro Por que? Por que? Você quer ver o motivo? Quero Qual é mesmo? Na real? Você tem vídeo? Então solta o vídeo aí Luciano Olha lá Sônia Abrão Você acha que eles iam Ficar com uma mulher dessa? Você acha que eles iam Encarar uma mulher Com o Grazi Massafera? Olha Ela bate Olha só Gente Tudo durinho Olha o abdômen dela Olha só Olha Ela é boa de porrada Sônia Abrão Boa, né? A Sônia também Boa de porrada Segunda corda do C Mas não é só isso Vocês querem ver? Olha isso Não Olha isso Sônia Abrão Esse abdominal Gente, ela é muito dedicada Muito Sônia Abrão Olha isso Olha isso Tem que estar escultoral Eu tô até cansada Você acha Olha lá Sônia faz isso Olha esse final Gente do céu Olha lá Tem finalzinho que ela vira Olha Olha Tem que ter muita habilidade, né? Doido Incrível, incrível Você continua fazendo segunda, quatro e sexta O box? Não, agora eu faço todos os dias Ah, todo dia Olha Olha Parabéns Obrigada Parece mesmo Se cuida Atenção Se eu tivesse fazendo Você já tinha levado um cruzado de direita Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha isso Quando ela for virar Vai devagarzinho Em slow Pra gente ter uma imagem melhor De graça e massa fera Terminando os exercícios Quer ver, Sônia Abrão? Olha, Sônia Abrão Olha lá Muito 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 É lindo É lindo Mesmo Agora, você acha que Você conseguiria ficar Eu fugiria, não fugiria? Não, esse é muito difícil Esse abdominal que ela fez aí É muito difícil Você já tentou? Ah, agora falando sério Não, de verdade Não tem nem artidão pra fazer Esse abdominal Eu acho Eu acho Muito do corpo Prática e habilidade Eu não tenho nem roupa pra isso Maravilhosa, tá, Graça? Maravilhosa mesmo Mas olha Precisa coragem Dedicação Disciplina, né? Se dedicar mesmo Então, eu imagino Ela com o namorado Ela que protege ele Não é Não é Fala É a segurança Olha Olha isso Vem alguém se meter a besta com a Grazi Pra vai ver o que acontecer Vai ver o que vai acontecer Realmente Já, já Tá sabendo Você quer deixar a manchete? Gustavo Lima No processo Daqui a pouco a gente fala É processo judicial Não é processo de nada É processo judicial Judicial Mas bom Aposto que é por causa do número do telefone Que ele botou na música Tem a ver? É por isso que eu não passo o seu Eu não sou bobo Porque eu vou passar teu telefone no ar Olha que daqui a pouco Fá Morena Muita coisa ela vai revelar hoje Aqui no nosso programa Vai ter que contar, Fá E só boas notícias, viu? Bom, olha Vamos falar do nosso QR Code premiado aqui Que é o seguinte Amanhã é o grande dia, gente Você pode ganhar sim Uma BMW Por apenas 5 reais E essa oportunidade É só na RedeTV E não é só isso não Tem muito mais Pode colocar o QR Code aí na tela, gente Coloca Porque o assinante RedeTV Plus Já pode capturar e ganhar 500 reais agora mesmo, viu? E a chance de ganhar uma BMW Por apenas 5 reais também Então não deixa pra depois não Que o sorteio já é amanhã Ainda dá tempo de concorrer Então corra pra fazer a sua assinatura Alguém já tá sendo premiado aí Com 500 reais, hein? Hoje no nosso programa Pode tirar o QR Code do ar A gente já vai tirar agora Porque já capturaram É isso mesmo E parabéns pra quem ganhou Você pode ser o próximo RedeTV Plus.com.br Vale a pena, viu? Bom, Fá Morena Presente Com um presente pra você Ah, que lindo Olha Pra bancada toda Que é um release do meu novo projeto Olha que lindo, gente Que se chama Canções O nome é Canções É Você fez tudo isso sozinha? Você criou? Eu tenho um coach Idealizou Um diretor Um produtor musical Que é o Cadu de Andrade Sim Que é um mineirinho internacional Cantor internacional E o maestro Murilo Barbosa Que fez todos os arranjos Sim E aí nós fomos treinando Porque tudo começou com o The Voice É mesmo? Você tentou ir pro The Voice? Tentei Juro, Fá Aí eles me chamaram Em agosto Fiz uma prova Eles falaram Ah, gente Talvez te chame Não sei o que Muito obrigada Tá, tá, tá Tá, tá, tá Depois de dois dias Fala assim Você canta de novo Pra gente tudo online, né? Cander online Canta de novo pra gente Com a mesma performance Tudo igualzinho Tá Aí era um tal de pular Você entrou já Você já entrou no The Voice Aí eu fiz de novo Mas aí não foi chamada Só que a partir disso A gente começou A pesquisar músicas Que tinham a ver comigo Com o que eu gosto de cantar E surgiu um repertório em janeiro O Cadu falou Fá, a gente tem um show Eu falei Ah, imagina Não, temos um show Vamos trabalhar corpo Porque cantar envolve corpo Aí surgiu um show Muito interessante Eu já fiz algumas apresentações As pessoas me dão Eu leio umas coisas Que você postou assim Achei interessante As pessoas dão retornos Bem interessantes Porque na verdade Eu falo da minha intimidade Tá Em diversas músicas Então tem a Fá Como ela é Tem a Fá Que é descontraída Tem a Fá Que é sambão Tem a Fá Tudo É E aí o show é bem bacana Tô muito feliz Quantas músicas? São 18 músicas 18 músicas Fá E eu gravei em estúdio 16 músicas em um dia só Sem almoçar Sem almoçar Não acredito Haja garganta poderosa Uma delícia Aí de noite fui fazer um show em BH Adorei Acredito Você tá fazendo show Nesse Brasil afora É, agora a estreia do Canções Agora real é amanhã Sábado às 20h Você já fez um esquenta Por aí Então Já Tinha que fazer Né, Sônia Sei Vamos ver o que vai dar Tô assim Primeira vez Você sabe, Sônia Que você O programa da Sônia Abrão É o segundo que eu vou Pra cantar Porque o primeiro Foi o da Hebe Olha Olha que lindo E agora aqui Tô tremendo Onde vai ser Pra todo mundo poder ir te conferir amanhã Vai ser no Lava Entana Parrilha de Campo Belo Aqui em São Paulo Rua Jesuíno Maciel 303 Reservas É só entrar no meu Instagram Que tem tudo explicadinho lá Arroba Fá Arroba Fá Morena Tá Amanhã 21h Fá com dois A's É a grande estreia O que foi? Fá com dois A's Fá com dois A's Fá Tá bom gente Significa Rio Significa? Rio No Oriente Significa Rio Na Tailândia Muito bonito Eu sou um Rio, né? Você viu Eu podia estar quietinha Paradinha, né? Ser uma represinha Sempre em movimento Eu tô indo Tô indo Tô indo Agora O que você prefere? Acho que você prefere a música Cantora ou apresentadora Algum lado desses te fez falta Já falaram Você prefere ser apresentadora Cantora Escritora Poetisa Exatamente Depende do meu momento A Cida Liberato bem falou Eu sou o número um Se o desafio for bacana E mexer com a minha paixão Aí Eu tô afeito Esse momento é o da música Esse momento é o da música Eu não estou conseguindo escrever Então se você não vai voltar a escrever Eu falo Nesse momento não Meu foco é isso É música Eu ouço tudo sobre música Sobre o meu interesse musical Desde produtores Até cantores A vida De cantores fabulosos De produtores De gente Sim Que mixou Que fez Músicas em estúdio Sabe? Toda essa turminha Tô aí Ouvindo 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 E eu sou muito grata Ao universo Por poder experimentar tudo isso Porque a música Sempre foi um carocinho Na minha vida É mesmo Sempre ficou a gente Amando E como tanto Nos anos 60 Eu já adorava cantar Eu tinha 6, 7 anos Mas tinha aquele preconceito enorme Então vivia sempre Entre a cruz e a espada Até que um dia falaram Você não serve pra cantar Ah, meu Deus E criança não resolve Sim Aí eu tinha sempre Será que eu sirvo pra cantar? Será que eu não sirvo pra cantar? E esse trabalho com o Cadu Que não é um trabalho Cantar não é só Colocar a boca Pra funcionar Tem uma coisa visceral Se eu não vivo Não sou eu Sim Então o trabalho do Cadu Trouxe um pouco isso Viver Se eu não sou pros outros Eu sou pra mim Sim E pra quem gostar Eu vou adorar Fazer com que as pessoas Se divirtam através do meu canto Ficaram mudos? Claro não A Fata falando desse negócio Eles estavam encantados Eles estavam ouvindo Não que falaram pra ela Não, porque você não serve pra cantar E eu tava lembrando também De um momento Que chegaram pra mim E falaram assim Ó, você não serve A sua voz não serve nem pra vender A sua voz Água sanitária na rua Sabe caminhão de água sanitária? Gente Aí é muito louco Mas dá um nome Quem falou? Jorge Matsumi Um abraço, Jorge Trabalhou na Globo Muito tempo Um abraço, Jorge Muito bem Faz 23 Que lindo E eu conheci E você tem uma boa voz Não, mas o lance É que a gente não Mas eu também não tava tão errado Mas é que a gente não pode desistir Das coisas que falam pra gente A gente tem que seguir adiante Mesmo que todo mundo fale Que, cara, você não vai conseguir Por que as pessoas têm que falar Que a gente não vai conseguir? A gente vai atrás Eu acho que tem uma história Da época Como disseram isso pra mim Quando eu era muito criança Eu acho que isso ficou martelando Ficou sempre o será É um monstruoso dentro de mim É, aquele será E daí eu trabalhei muito isso Com o Cadu Primeiro veio muito emocional Pra depois começar esse trabalho E seus filhos nessa história toda? Como ele tá com isso? E Felipe O Neto monta som pra mim O Neto monta som pra mim Monta as caixas O Alexandre me sugere músicas A Júlia me sugeriu uma música Já tô com Estamos começando um projeto italiano Que lindo Então é muito gostoso É muito gostoso Os três estão assim A família da Fá A Suzane já tá cantando comigo no microfone É uma delícia Que legal É uma delícia Muito legal E tinha um maestro de banda Que já me convidou pra cantar Eles vão tocar agora com a orquestra E querem que eu vá cantar E eu tô super feliz E eu vi você cantando num show do Gilberto Onde foi aquela história? Você tava sentada Ah, então foi no restaurante que ele cantou E daí ele me colocou ali pra cantar Eu vi Você encarou, meu amor? Encarei porque o tom deu Sim Então foi bom a música que todo mundo conhece Foi legal, né? Então cantei lá Você se vê cantando pra grandes plateias Como você merece Não Pra você é show intimista mesmo? É um show que pode ter muita gente Mas é um show íntimo Eu vou mostrar a minha vida íntima O cenário é lindo Tem os baús que eu vou tirando segredos Tem um espelho Então tem uns lenços que eu vou trocando Então é um pouco teatral Sim Sabe? E é... A gente quer ser Isso é interessante É interessante porque A princípio eu estava cantando Aí com essa música Que eu tava contando pro Felipe Que eu vou cantar agora pra vocês Eu mostrei algumas facetas Que o Cadu não conhecia Ele falou Fá, mas você é muito atriz Você fez Um curso, né? Pra atriz De arte cênica Como chama o samba? Eu falei Eu fiz Mas nunca pra me profissionalizar Ele falou Mas pra interpretar É muito legal Então a gente começou a trabalhar O lado intérprete também Como chama a música que você vai fazer? Fechado pra bala Fechado pra bala Nossa, esse samba é incrível Esse samba Ele foi gravado Ele foi gravado pela Elis Regina Na década de 60 De Beto Gil Foi ela que me contou Eu tava andando na praia E fazendo pesquisa musical E resolvi ouvir um disco da Elis Que a maioria não ouve Que se chama Verão E eu tava pensando Nos brasileiros E janeiro é um mês Difícil pra pagar conta, né? Talvez eu tenha que pagar Minhas contas E daí Eu ouvi esse samba Tão gostoso Na voz da Elis Que foi um desafio pra mim Tanto em voz Quanto Em busca de ar Que eram outras coisas Que as pessoas falavam E daí eu falei pro Cadu A tarde a gente se reuniu Eu falei Cadu Tem uma música E comecei a cantar Junto com a Elis Ele falou Eu não conheço essa música Mostrou pra um monte de música Eu não conheço essa música Pois é O lado B da Elis Lindíssimo E daí que eu dei A minha interpretação Que é muito legal Porque Quem Quem, gente No Brasil E no mundo Não gostaria De viver sem pensar Em ter que ficar pagando conta E não ter dinheiro Como é que faz, hein? É, a gente não sabe Eu vou te contar Como é que faz Vou te contar na música Na música você vai saber Então, não é? Ai, ai Fala só mais uma música Assim que seja a sua preferida No repertório Uma que te diga mais perto Tem uma música Que tem causado Uma surpresa muito grande Que é uma música italiana Que eu canto Ai, é lindo E eu que amo O solo T Que é uma música antiga também Mas que a juventude Que foi me assistir Ficou impressionada Teve gente que chorou Eu achei assim demais Que bom E eu canto algumas músicas Em inglês também Que são bem legais E Milton Nascimento Uma notícia muito triste Lá no meu canal do YouTube Youtube.com Barra Thiago Rocha BR Porque uma digital influencer Muito famosa Foi encontrada morta Eu conto lá todos os detalhes Youtube.com Barra Thiago Rocha BR Vamos falar do Gustavo Lima Sônia Abrão Porque o Gustavo Lima Se safou Ó Passou por aqui E foi embora Você lembra daquele monte De processo Que está acontecendo No Brasil inteiro Por conta do prefixo Do Gustavo Lima Tá Ele colocou Favorena No meio da letra Da música Um número de telefone Qual que é a música mesmo? É Bloqueado Bloqueado Que é essa que está tocando O que que acontece Um servidor público Lá de Roraima Entrou com o processo Estava querendo 48.400 E Já tinha ganho A primeira A parcial tinha O Gustavo Lima Recorreu E aí Ganhou Agora é ponto Com o time do Gustavo Lima É a primeira Que ele está ganhando Porque ele já perdeu Outras né Já perdeu outras É já É mais uma decisão Evidentemente Que cabe em recursos Aquela coisa toda Mas ainda tem que se resolver Todos os prefixos do Brasil 011 012 013 14 41 93 97 22 É muito Então tem muita coisa Ainda para se resolver Bom Vou dar recadinho Volto aqui já já Fá Morena Com a gente Agora Enfrentada Daqui a pouquinho Agora Você tinha um programa Que todo mundo amava A tudo a ver com música O Ritmo Brasil E aí Sente saudade dele Gostaria de fazer um programa Parecido de novo Acho que sim Acho que eu faria Se fosse com música Eu apresentava livros Música Para ele Fazia café e bolo Adorava Não E o café da Fá Lembra que você até apresentou Que ela fez o café Aqui pra gente Lembra Foi muito bom Foi muito legal É assim Eu só tenho que agradecer O espaço que vocês sempre me dão Sônia Imagina É muito gostoso Estar aqui Porque eu tenho vocês como amigos Não só de profissão Mas amigos de verdade E é muito bom Eu me sinto em casa Ah que legal Eu também queria te agradecer Quando mudou o balanço Sei lá Você foi a primeira Que me estendeu a mão Para fazer parte do seu programa Então a maior gratidão Para você Preciso externar isso publicamente Porque a gente depende de oportunidades Eu estava aqui Na tarde é sua Estava tudo certo Mas você lembrou de mim Para fazer externo Então muito obrigado Viu Fá Isso é a energia do bem ligada Tem alguém Que você gostaria de cantar Porque hoje em dia Tem muito feat Aquela coisa de cantar em parceria Canta com a sorda Canta com a sorda Tem uma música que eu canto com o Cadu Ah com o próprio Cadu Porque o Cadu Para mim é uma honra Cantar com o Cadu de Andrade E nós colocamos uma música no repertório Que a princípio eu cantaria sozinha Mas é da Barbra Streisand Com o New Diamond Que é You Don't Bring Me Flowers E aí eu falei para o Cadu Eu vou fazer os shows Mas eu adoraria que você fizesse o nail para mim Aí ele falou Eu faço, claro E a gente canta juntos É muito lindo Um dia a gente vem cantar aqui Para vocês Está no show Está no show Essa parceria aqui Muito bonito Imagina O que eu gosto O que eu gosto E observo muito na Fá É que tudo que ela faz Ela faz de verdade Sim Então ela vai lançar o livro É livro de verdade Com coração Vai lançar de poesia É de poesia de verdade Vai fazer as coisas Isso é legal, sabe? Eu acho que quando você tem essa entrega realmente As coisas tem que funcionarem para você Em primeiro lugar Se você está bem e está feliz com isso O que vem é consequência, né? É verdade E sempre vem coisa boa Porque existe Eu acho que existe o pessoal do coisa boa Para muitas pessoas é dinheiro Para outras pessoas é sucesso Para outras pessoas é se mostrar Para outras pessoas E para mim é a relação humana Eu me sinto muito bem Quando eu percebo que eu estou fazendo algo Que é bom para o humano E cantar para mim Sempre foi dizer algo para alguém E a carreira de vovó, Fá Morena? Como é que é a carreira de vovó? A vovó é babona? Como é que é? Não, Suzane fala que a vovó Fá é doida É linda É uma delícia, gente Muito legal Eles estão em casa ainda, né? Então preenche É muito gostoso Ela tem umas tiradas muito boas Uma fase muito gostosa Um ano e nove meses Quando diziam para mim Ai, você vai ver o que é Cevó? Eu falava Essa minha amiga já está Imagina Que Cevó é diferente É diferente É diferente, viu? Quando vocês forem a voz Vocês vão ver Que barato Você canta a canção de Niná para a Suzane? Muitas, muitas Mas ela gosta de rock Olha Ela gosta de Beatles Ela fala para o pai Ela tem bom gosto É, toca beat 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 Que bonitinha, gente Muito linda Muito linda Estou apaixonada Enfia Beatles aí Coloca no repertório logo Pois é, vou pôr Tem que ter Beatles Para a Suzane De verdade Bom, você disse que está tremendo Desde agora Vai ter algum ritual para amanhã? Como é que você vai fazer? Não, amanhã é um dia que eu fico Particularmente em silêncio Sozinha mesmo? Se isola? Eu tenho a família Eu fico num silêncio Quer dizer, mais pausado Não fico gritando com a Suzane Que a gente grita Se esconde Então, não faço isso E tenho, sim, rituais Para a voz e para o corpo Faço muito alongamento Tenho 65 anos Então, eu preciso trabalhar corpo Para ter energia E ficar uma hora e meia em pé Uma hora e meia em pé Em pé, sentada, me mexendo Me trocando Sim Então, eu preciso ter uma energia Eu não sou a Ivete Sangalo Que fica 4, 5 horas Você é um rio, né? Mas você é um rio, né? Eu sou um rio Então, eu faço muito alongamento Faço um pouco de aeróbico Tenho preparação Porque eu fico bem depois Faço muitos vocalizes que eu adoro 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 Então, vou fazendo essas coisas Aí eu vou para passar o som Certo E já vou ser me maquiada Porque o meu Arley amanhã não pode me maquiar O Arley, o Arley Amanhã ele não pode Já tinha compromisso Então, eu falei Arley, me dá as dicas que eu vou A gente topando Até cílio, Sônia Gente, aprendi a pôr cílio com ela Que legal Já, já Fá Morena cantando pra gente Bom, e chegou a hora De a gente poder curtir Fá Morena cantando Aqui pra todos nós Lembrando O show, né? O oficial O lançamento Desse show da Fá Morena Acontece amanhã Às 21 horas No Ventana Parrilha Na rua Jesuíno Maciel 619 Endereço tá aí na telinha pra vocês Em Campo Belo Aqui em São Paulo Fá Canções É o nome do show Amanhã às 9 da noite Olha que super opção Pro seu final de semana, tá? Você vai ter uma amostra agora Porque a Fá canta pra gente, não é? Essa música fechado pra balanço Gilberto Gil Vamos lá, Fá E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto